Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckyfishels, e dessa vez eu trouxe um vídeo muito diferente do que eu tô acostumado a trazer aqui pra vocês no canal. Eu vou falar sobre livros que eu amei, mas que por algum motivo eu não consigo falar sobre eles. Ou porque a história é difícil de falar, de comentar, por ser muito complexo, ou muito difícil de entender, muito elaborada. Ou por ser algum livro que me tocou de alguma forma, sabe? Que eu gostei por algum motivo muito específico, assim, e que às vezes ou me dói ou que me emociona falar sobre. Eu trouxe 10 livros pra falar pra vocês, todos eles são o que eu amei, né, que eu não consigo falar sobre, mas que eu vou tentar falar sobre eles aqui nesse vídeo. Vamos ver se eu vou conseguir, se vai ficar alguma coisa, assim, que dê pra entender o que vocês vão pelo menos sentir, o porquê que eu tenho tais emoções com esses livros. Antes da gente começar, então, se você gostou dessa proposta aqui desse vídeo, já curta o vídeo ali embaixo, também se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo por aqui. Se torne também membro aqui desse canal, basta você entrar nesse link que tá aqui na tela e também ali embaixo na descrição. Os apoiadores, né, os membros do canal recebem recompensas, que são bem legais, então clica ali pra ir lá conhecer as recompensas e também pra me ajudar aqui a produzir conteúdo na internet. Outra forma também de você me ajudar a produzir conteúdo, apoiar meu trabalho aqui, é você comprar pelo meu link da Amazon, que sempre fica também ali embaixo na descrição do vídeo, comprando por esse link. A sua compra não tem nenhum tipo de acréscimo, você paga o mesmo valor que já pagaria e eu ganho comissão, então isso me ajuda muito, faz muita, muita diferença pra mim. E por fim, me siga nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok e lá na Twitch onde eu faço lives de leitura. Vamos começar então? Bora lá que esse vídeo vai ser um pouco difícil. Gente, eu já vou começar esse vídeo, assim, com os dois pés na porta, porque eu vou falar simplesmente do meu livro favorito. Tipo, o meu livro favorito, sabe? O meu livro favorito da vida, o livro favorito de todos, sabe? Que é O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman, que é um livro que quando eu fui ler ele lá, muitos anos atrás, eu acho que faz uns 7, 8 anos que eu li, se eu não me engano, eu não sabia o que esperar sobre esse livro, eu não sabia sinopse, não sabia nada. Tinha bastante gente que tava lendo, falando bem, eu fiquei com vontade de ler. E esse é um livro que ele tem tanta profundidade, tantas camadas em cada coisinha que o Neil Gaiman coloca, que é incrível. Ele é um livro de realismo mágico, que é já o meu gênero favorito, né? Então já é um ponto a favor pro livro pra mim, né? Já que é meu gênero favorito. E esse livro conta a história de um rapazinho, que a gente não sabe o nome, que vai até um local onde ele morava na infância, e ele começa a relembrar as coisas da infância dele. Que ele morava no fim do caminho, né? Onde tinha o oceano. Só que esse oceano não é bem o oceano, assim. E a gente tem grandes aventuras dele ali, que a gente não sabe se são coisas da mente criativa, né? Da criança ali, ou se realmente tá acontecendo. Então o Neil Gaiman, ele transita entre a realidade e essa coisa da ficção, da coisa fantasiosa, sabe? Do mágico. E ele tem também algumas cenas que são um pouquinho mais pesadas, umas cenas que te dão mais emoção de sentir, sabe? E nesse fim do caminho também mora a melhor amiga desse protagonista, né? Quando ele era criança. Que são as três Remstock, que tem a Letty Remstock e a mãe dela e a avó dela. E elas simbolizam aí as parcas da mitologia grega, sabe? Que controlam o fio da vida e tudo mais. Então assim, ele é um livro que ele vai aprofundando muito as coisas. E te faz lembrar da infância, sabe? Da adolescência. Faz lembrar de vários momentos que a gente passou, de coisas que a gente vivia, de coisas que a gente enxergava, sabe? Tipo aquele negócio de, ah, a gente olha pro céu, pras nuvens e enxerga uma forma de alguma coisa, sabe? Ou a gente vê uma sombra, imagina um monstro. Esse tipo de coisa que faz a gente lembrar, né? E desbloquear memórias da infância que a gente nem lembrava que a gente tinha, né? Então assim, esse é um livro muito, muito lindo, muito tocante. E eu quero ler ele de tempos em tempos, sabe? Mas eu tô com um pouquinho de medo de reler, sabe? Porque eu só li ele uma vez, mas eu fico com medo dele de repente perder o posto dele. Espero que não, porque realmente quando eu li era maravilhoso. E assim, gente, é Neil Gaiman, né? Neil Gaiman é um autor consagrado, um autor incrível. E eu sou apaixonado demais por esse livro. Se vocês não leram ainda, deem uma chance, porque é incrível demais. E como eu disse, né? Não consigo falar sobre. Eu acho que eu só falei coisas que talvez não interesse vocês, né? Que vocês não fiquem com vontade de ler o livro, não sei. Mas enfim, gente, é meu livro favorito. Confia. O segundo livro, que eu vou tentar falar sobre, né? Que é difícil falar sobre, só de pensar na história. Ah, gente, é muito doido isso. Mas é a trilogia Verão da Jenny Han, com o Verão que Mudou Minha Vida, que é o primeiro livro, vou deixar assim pra dar de ver a capa. Gente, essa trilogia, ela me lembra muito a minha infância, porque a protagonista, ela vai passar os verões na casa da melhor amiga da mãe dela, numa casa de praia, onde tem piscina e também perto da praia e tal. Então a amiga da mãe da protagonista, ela tem dois filhos, né? Que são adolescentes, assim como a menina, eles são um pouquinho mais velhos. E eles vivem em verões, assim, muito legais lá. E isso me lembra muito a minha infância e minha pré-adolescência ali, onde eu passava os verões na casa de praia da minha tia. Então me traz muitas recordações desse tempo, me traz uma sensação de nostalgia, sabe? Cada página me traz aquela nostalgia. Quando eles vão aqui pro centro que tem lá, né? Na praia, pra tomar sorvete, no calçadão, enfim, toda essa coisa assim. Eles na praia mesmo, sabe? Caminhando pela praia, na piscina ali, brincando, fazendo brincadeiras de verão. Aquela coisa gostosa de verão, de férias, sabe? Nossa, é muito fantástico, muito fantástico. E esse livro aqui, né? A trilogia inteira me tocou muito. Ele é um romance, né? Um romance adolescente, né? Um YA aí. Só que ele tem como ponto de foco uma coisa mais dramática, sabe? Uma coisa mais melancólica. Ele traz um ar de drama ali, que faz você se sentir nostálgico. Então, essa questão de nostalgia, ela sempre me pega muito. Tanto em livro, quanto em série, filme, enfim, né? Todas as mídias aí, música também. Essa coisa de nostalgia me pega muito. E sempre que eu tento falar desse livro, é muito difícil, porque eu não consigo transmitir pra vocês o que eu senti, sabe? Por ser um sentimento. Então é difícil de mostrar pra vocês, né? De externar isso. Mas, gente, talvez vocês consigam entender. Quem não leu o livro ainda, quem não tem vontade de ler a trilogia, né? Não se interessa tanto por romance YA, vai ter uma série de TV do Prime Video, né? Essa aqui é o primeiro poster que saiu. Saiu um trailer também. E assim, gente, só de ver o trailer, eu já fiquei com os olhos cheios de lágrima, porque eu fui lembrando tanto, né, da minha vida, da infância, enfim, pra adolescência, quanto da própria história, assim. E foi muito emocionante. Vai lançar, se eu não me engano, eu não lembro agora de cabeça, mas em junho, junho ou julho, que, enfim, verão lá nos Estados Unidos. E eu tô muito empolgado. Eu vou trazer vídeo falando sobre a série, se eu conseguir, né? Se eu não chorar o vídeo inteiro, né? Se eu não ficar emocionado o vídeo inteiro. Porque só falar do livro aqui já tá, me, me, sabe? Embucha. E, ai, gente, é muito bom. Muito, muito bom. Que saudade disso aqui. Sério, que saudade. Inclusive, já li duas vezes. A segunda vez que eu li, achei que ia morrer. Mas estamos vivos. E falando em estamos vivos, estamos bem? Estamos bem, Daniela Lacor. Terceiro livro que vou tentar falar sobre. Eu não consigo entender direito por que que eu amo tanto esse livro. Além dessa capa, né, linda, maravilhosa, perfeita, gente. Sério, é de um ilustrador brasileiro, inclusive, que é o Adams Carvalho. Eu sou muito fã do trabalho dele. Ele também ilustrou Menina Feita de Estrelas, que é da Plataforma 21 também. E esse é um livro que contém romance sáfico também. Ele tem alguns flashbacks que se passam em verão. Mas ele acontece majoritariamente ali no inverno. Onde a protagonista foi embora da casa dela, que ela morava com o avô. Por algum motivo, ali, um segredo muito doido. E ela vai pro alojamento da faculdade. Antes de começar a faculdade, uma amiga dela lá, de onde ela morava, vai visitar ela. E ela vai contar o que é que aconteceu, por que que ela foi embora. E a gente tem também o romance sáfico aí, que é maravilhoso. Que os flashbacks são muito lindos, muito fofinhos. Aquela coisa, assim, de praia. Aquela praia com aquelas dunas, que tem aqueles matinhos verdes, assim, bonitos. Sabe? Aquela coisa, assim, aquele negócio do luar. Da pessoa deitada na praia, sabe? Aquela coisa meio nostálgica, assim. Também me traz essa sensação boa, essa sensação gostosa. Esse livro também tem uma vibe um pouco dramática, assim. E eu achei o plot twist dele muito chocante. Quando a gente descobre os motivos das coisas, assim. Eu achei muito... Gente, sério, eu achei muito doido, muito genial. Além desse livro aqui, que eu li da Nina Lacour. Eu li também um conto dela, que ela escreveu no livro Aconteceu Naquele Verão. Que eu também amei. Também tem essa mesma vibe, assim, meio melancólica. E é engraçado, gente, que eu não leio muitos livros melancólicos. E normalmente, os que eu leio é o favorito, assim. Então, né? Esse aqui é um livro que eu amei demais. Ele é bem curtinho, gente. Bem curtinho. Dá pra ler super rapidinho. E, sério, eu recomendo muito, muito... Assim, todos os livros que eu vou falar aqui, óbvio que eu recomendo muito, né? São favoritos, que são difíceis pra mim falar sobre. Mas eu não sei explicar exatamente o porquê que esse livro me pegou tanto. Por que que ele, sabe, tocou lá no fundo. Não sei. Mas, leiam. É muito bom. O quarto livro que eu amei, mas que tenho dificuldade de falar sobre, né? Que não sei se vou conseguir falar. É Passarinha. Esse é um livro que fala sobre saúde mental. A protagonista é autista. E o irmão dela morreu há alguns anos. E a autora faz uma analogia com a questão de cesto, lá no inglês, enfim. Que é a questão do cesto com o peito da pessoa, sabe? Tipo, a caixa toráxica e tudo mais. Ela faz uma analogia lá maravilhosa. E que a tradutora coloca essa explicação no começo, assim, pra gente entender mais da história. E dessa forma, tudo faz sentido na história, sabe? E é tão lindo, gente. Porque a tradutora fez um trabalho maravilhoso que as coisas não se perderam na tradução, assim. Tudo faz sentido, sabe? As coisas têm significado ali. E a gente vai aprendendo junto com a protagonista, conhecendo junto com ela o mundo ali, né? Já que ela não tem mais a proteção do seu irmão que morreu. Isso não é spoiler porque já começa o livro com ele morto. E é um livro muito tocante, gente. Os aprendizados que a gente tem aqui sobre coisas pequenas da vida, sabe? Sobre a gente ver o lado bom das coisas. Sobre a gente atentar pra coisas pequenas, pra pequenos detalhes mesmo, sabe? Pra gente pensar, refletir as coisas que a gente viveu, as coisas que a gente falou. E a gente tentar se tornar um pouco mais humano, né? Ter um pouco mais de empatia, assim. É um livro que, em suma, né? Ele fala sobre empatia. E realmente é muito tocante. Eu acho que é um dos livros, assim, mais tocantes, mais emocionantes que eu já li. E eu não conheço ninguém que não tenha gostado desse livro. Todo mundo que eu conheço que já leu esse livro ama. Diz que é um dos favoritos da vida. Que, assim, que é um livro maravilhoso. Assim, é um livro com criança que fala sobre saúde mental, que fala sobre empatia, sabe? Que é profundo. Não tem como não gostar. E também, gente, ele é um livro curtinho. E ele, até há pouco tempo, tava disponível no Kingdom Unlimited. De não ser está ainda. Mas, assim, aproveita, gente. Esse livro não é caro. Ele tá sempre em uma média de R$27,00 na Amazon. Inclusive, compre pelo meu link se vocês forem comprar ele. Sério, o Passarinha vale muito, muito, muito a pena. É um livro de grandes aprendizados, de grandes emoções. E... curtinho de páginas. O quinto livro que eu amei, mas que eu não consigo falar sobre. Mas vou tentar também. É O Garoto dos Meus Sonhos. Esse é o primeiro livro que eu li dessa autora. Que eu já esqueci o nome. Lucy Keating. E ele tem essa capa que eu acho muito, muito bonita. A parte de trás dele também, eu acho muito bonita. Aqui dentro também, a lombada. Enfim, a folha de guarda amarela. O livro é todo bonitinho. Ele tem uma diagramação fofinha também. Sabe? Tudo muito, muito bonitinho. E é uma história onde a protagonista sonha a vida inteira com um menino. E... Um dia, esse menino aparece na vida dela, sabe? Então é uma coisa muito louca. Porque ela não sabe o que tá acontecendo. Se aquilo é real ou não. Se ele era realmente só dos sonhos dela. E a gente descobre coisas ali do passado dela. Que levaram ela a sonhar com esse menino. Que levaram ela a conhecer ele. Então ela faz muitas descobertas. E a gente acaba entrando meio que no mundo dos sonhos, assim. E é um mundo muito legal. Um mundo muito diferente, sabe? E esse livro, se eu pudesse resumir ele com uma sensação. Seria a sensação de comer algodão doce. Eu falei que eu não sei falar sobre esse livro, gente. Eu não sei. É difícil. Porque assim, a escrita da autora é muito gostosa. A escrita dela é diferente de tudo que eu já li. Não é uma escrita poética. Nem uma escrita profunda. É uma escrita leve, tranquila de ler. Mas ao mesmo tempo, ela é muito instigante. É uma escrita que você não consegue parar de ler, sabe? E é muito, muito gostosa. A sensação realmente é uma sensação doce. É como se ler esse livro fosse sentir um sabor doce na boca. É isso, sabe? E a história é muito boa. O romance que tem também é muito bom. Recomendo demais. E é um livro único também, gente. Como a maioria dos que eu tô falando aqui pra vocês. O sexto livro, eu aposto que a maioria de vocês nunca ouviu falar. Que é A Menina que Navegou ao Reino Encantado. No barco que ela mesma fez. Esse é um livro que se eu for comparar com outros livros. Ele pode lembrar um pouco Alice no País das Maravilhas. Coraline. E é uma história muito, muito fantástica. O que acontece na história é literalmente o que tá no título. A menina, ela constrói um barco. E ela navega ao Reino Encantado. E aqui a gente tem personificação de várias coisas. Inclusive forças da natureza, sabe? Tipo o vento. Coisas assim. Tem essa personificação. E a escrita desse livro é extremamente poética. Ela tem frases lindas, lindas, lindas nessa história. É simplesmente fantástico. É uma pena que só o primeiro foi lançado aqui no Brasil. Ele é uma série. Todos os livros tem capas assim lindas, sabe? Nesse estilo. Só que os outros volumes mudam a cor. Tem um azul, um laranja e tal. E assim gente, sério. É tudo muito lindo. Ele tem várias ilustrações. Gente, tá podre aqui. Olha isso. Meu Deus. Mas enfim. Ele tem várias ilustrações assim que são lindíssimas. E ele também é escrito com uma fonte diferente. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa fonte aqui eu nunca li nenhum outro livro que tivesse ela. E que é a Sans Serif, se eu não me engano. Rotes Sans Serif. É isso aí. A fonte Rotes. Rotes. Não sei. Que eu inclusive já usei em trabalho da faculdade de tão linda que é essa fonte. E de o grupo olhar pra fonte e dizer, meu Deus, vamos fazer sim com essa fonte porque ela é linda. Então assim, é um livro que tem muito cuidado na escrita dele, na diagramação, em tudo, na capa. E a história é muito legal. É uma aventura muito legal. Uma aventura mágica, sabe? Uma aventura que traz também um realismo mágico. Assim como a gente sente um pouco em Alice no País das Maravilhas. É um livro que não é, assim, tipo, muito fácil de ler, no sentido de você realmente entrar dentro da história ali e comprar o que tá acontecendo, né? É no estilo, por exemplo, dos livros da Erin Morgenstern, que tem o Circo da Noite, né? Mar Sem Estrelas e tal. Tem essa vibe, assim, sabe? Essa vibe bem doida esse livro. Mas eu realmente não consigo explicar, gente. Eu só consigo comparar com outros livros pra vocês terem uma ideia. Mas eu amei. Eu amei demais. Cinco Estrelas favoritado. Quero muito melhorar meu inglês pra continuar lendo essa série. Ou que ela seja republicada no Brasil por alguma outra editora. Tomara. Gente, a capa é linda também, né? A edição é muito linda. Todas as ilustrações desse livro são maravilhosas. Enfim, sou apaixonado por essa história e recomendo demais, demais, demais. Só que assim, apesar de só o primeiro ter sido lançado, ele tem um final. Então você pode ler ele como um livro único. O sétimo livro, que é difícil falar sobre, que eu amei muito, foi O Fundo é Apenas o Começo, do Neil Shusterman. Esse livro, ele fala sobre saúde mental. O filho do autor tem problemas relacionados à saúde mental. Ele tem, se eu não me engano, bipolaridade, esquizofrenia. No início do livro, o protagonista, ele é internado numa clínica. E a história vai intercalando com uma história de marujos ali, sabe? Dentro de um barco, com vários outros tripulantes e tal. E o livro vai mesclando essa coisa meio realismo mágico, né? O que tá acontecendo ali, será que é verdade? Será que não é? E a gente depois entende por que que ele tá nesse lugar, o que que tá acontecendo com ele, né? Qual dos outros lugares que ele tá? Se ele tá lá no sanatório, né? Enfim, se ele tá mesmo internado. Se ele tá nesse navio. Se isso aconteceu antes ou depois na vida dele. Se realmente aconteceu, se ele tá sonhando. Então a gente vai descobrindo aos poucos. E é muito legal essa descoberta. E como o Neil Shusterman vai colocando as pistas, né? Vai jogando as pistas ali pra gente aos poucos. E é lindo, gente. Ele trata a saúde mental de uma forma muito, muito respeitosa. De uma forma muito bonita. De uma forma muito empática. Dá pra sentir o amor que ele tem pelo filho dele ali. E pra escrever esse livro, o Neil Shusterman consultou muito o filho dele pra tentar entender bem como que o filho dele se sente, o que ele passa. Pra transmitir isso de uma forma mais fiel e mais verdadeira. Então assim, é um livro muito tocante, muito bom. Mas ele tem muitos gatilhos também. Então fiquem de olho nos gatilhos. Tem gatilho de suicídio, mutilação, morte, assassinato. Enfim, tem coisas bem pesadas assim. Mas é um livro muito bom e que vale muito a pena ser lido. Sétimo livro, gente. Vamos botar uma ficção científica aqui? O Fim da Eternidade. Gente, que livro. Esse é o livro que eu amei, mas eu não sei falar sobre pelo simples fato de que ele é muito doido. É uma ficção científica muito, assim, mirabolante. Muito cheia de detalhes, muito cheia de informações. É fácil de ler, até pra quem não leu ficção científica. Mas assim, você tá entendendo a história, mas parece que você tá entendendo só a superfície dela. Essa sensação que a gente fica quando tá lendo. Que não tá entendendo totalmente aquilo ali. Que tem alguma coisa ali no ar que você não tá pegando, sabe? E aí quando vem o plot twist, gente. É um dos maiores plot twists de livro que eu já li na vida. Eu fiquei muito chocado. Gente, a vontade, assim, foi gritar com esse plot twist porque foi muito fantástico. Foi o primeiro livro que eu li desse autor, né? Já tinha lido alguns livros de ficção científica, poucos. Mas assim, gente, eu amei muito. Na história desse livro, a gente tá num ano ali da Terra, enfim. Que a partir de um século específico, algumas pessoas começaram a cuidar do tempo, né? Manipular o tempo ali nos planetas e tal. Pra evitar que coisas ruins acontecessem, sabe? Pra evitar guerras e coisas assim que eles sabiam que iria acontecer. Então, isso é muito legal. Mas também conversa com a gente sobre aquela coisa do livre-arbítrio. Será que é bom mesmo ser feito isso, né? Ser controlado ali os humanos, ser controlado as pessoas pra que elas não entrem em guerra. Pra que elas não tenham grandes conflitos ali. Pra que não se prejudiquem. Pra que não extinguam espécies, né? De animais, de plantas, enfim, né? Pra conservar mundos ali. Então, é muito legal essa discussão que o autor traz. E aí também tem uns robôs lá que você fica sem entender se eles são humanos, se eles são robôs. Eles são chamados de computador, mas eles têm coração, mas eles bebem. Tem uns um negócio assim muito doido. E é muito difícil explicar esse livro, gente. Só lendo mesmo pra entender. Ele tá disponível também no Kingdom Unlimited. A última vez que eu eleitava. Então, assim, vale muito a pena ler. Gente, se você nunca leu ficção científica, se você não tem muito costume, se você gosta. Assim, ó, só vai. Só vai com esse livro. Porque é muito doido. É assim, muito, muito. O plot twist, gente. Eu já falei, né? Do plot twist, mas, nossa. Que plot twist incrível. O nono livro que eu vou tentar falar sobre. Que eu amei muito. Mas eu não sei como é que eu vou falar dele. Porque a maioria das pessoas não curte muito esse livro. Mas eu amei muito mesmo, gente. Sério. E eu nem sei explicar por que eu amei tanto. Mas foi A Chama de Amber, da Colin Hook. Esse livro é um livro único de fantasia. E ele tem um universo meio steampunk. Tem homenagens ali à ilha do Dr. Moreau. Moral. Sei lá, não sei como é que fala. Enfim. E ele se passa na época de Halloween. E tem aqui a lenda lá do Cavaleiro Sem Cabeça. Do Jack com abóbora. E aí eles vão sair do mundo normal. E vão pro outro mundo. Pra esse mundo steampunk. Então tem aquele Zeppelin, sabe? Que vivem soltando fumaça. Sabe? Aquele negócio muito louco. Muito legal. De ambientação steampunk. E eu não costumo gostar muito de steampunk, tá gente? Devo confessar pra vocês. Eu gosto mais do visual, assim. Mas pra livro eu não costumo gostar tanto. Mas nesse livro aqui eu gostei muito. A protagonista é um pouco imatura. Um pouquinho chata. Mas tirando isso. A história é muito legal. Os personagens aqui são muito legais. A gente tem vampiros também. Tem outros seres sobrenaturais. Que são muito, muito, muito legais também. A gente tem uma missão aqui. Aquela coisa de ir pro outro mundo. E fazer uma missão, sabe? É um livro leve, um livro tranquilo de ler. E tem toda essa aura, assim, de Halloween, sabe? Você sente ali o cheirinho da torta de abóbora, sabe? Quando você tá lendo. É uma coisa muito sensorial. E eu amei. Amei, amei demais. Parece que tudo que eu falei aqui não fez sentido nenhum. É isso que eu sinto falando sobre esse livro. Porque é realmente sentir. É uma experiência ler esse livro. E tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar ali em cima nos cards. Quem quiser assistir. Onde eu falo mais sobre ele, né? Eu tentei fazer uma resenha, mas foi um pouco difícil. Mas deem uma olhada lá pra ver se vocês gostam. Se vocês se interessam a ler ele. E de vez em quando esse livro aqui, a gente tá em promoção por R$16,00. R$16,90, sei lá. Inclusive, eu comprei ele por esse valor. E o preço cheio dele é, eu acho que R$40 e poucos reais. R$49, sei lá. Uma coisa assim. Mas sério, eu gostei muito. Não sei explicar muito bem o porquê. Mas eu amei esse livro. Mas é difícil falar sobre ele. Chegamos ao décimo e último livro da lista dos livros que eu amei. Mas que eu não consigo falar sobre. Esse daqui eu não consigo falar sobre por dois motivos. Um deles é que ele fala sobre saúde mental. De uma forma que me tocou muito. E outro motivo que eu não sei falar sobre é que eu não sei dizer o porquê que eu gostei tanto das coisas desse livro. Que é a Fangirl, da Rainbow Row. Gente, Fangirl conta a história de uma menina que ela tem uma irmã gêmea. As duas vão estudar na faculdade e tal. E elas acabam tendo umas vidas bem diferentes, né? Na faculdade elas se afastam um pouco ali. Cada uma vivendo a vida ao seu jeito, né? Do seu modo. Mas mesmo assim, elas se falam e tal. E aí a gente tem um romancezinho aqui. A protagonista, ela escreve uma fanfic de uma série de livros famosas sobre um bruxo. Vocês devem imaginar a que saga a autora se inspirou, né? A que saga a autora quis homenagear, a que representar. A fanfic dela aqui deu origem àquela trilogia do Simon Snow. Que foi publicado aqui no Brasil recentemente pela editora seguinte. Esse meu livro aqui é ainda da Novo Século. Mas a seguinte eu acho que publicou, vai publicar. Não sei, eu sei que ele é na hora em par que eles já publicaram. Fangirl, eu não tenho certeza. Mas enfim, a vibe desse livro é muito legal. A escrita da Rainbow aqui tá muito, muito, muito legal mesmo. E a protagonista sofre de questões, meio que fobia social, assim. Ela tem ansiedade. Então apesar dela ficar escondida ali, né? Atrás da tela do computador escrevendo a fanfic. Tem uma legião de fãs que amam a fanfic dela. Que esperam os próximos capítulos ansiosamente. Principalmente agora que tá pra finalizar a história, né? Porque vai lançar o último livro dessa série de bruxos. Então ela tem que lançar a fanfic dela antes, assim. Então é muito legal ver esse dia a dia dela escrevendo a fanfic. Dos fãs ali da história. A gente tem trechinhos da fanfic dela aqui também. Que a gente consegue acompanhar no final de alguns capítulos. E a questão dela, né? Dessa fobia social. Dela não conseguir falar muito com os outros. Ela deixar algumas vezes de comer, de ir no refeitório, sabe? Porque ela simplesmente não consegue perguntar pra alguém onde é, como ir, sabe? E ela conseguir desenvolver um romance ali, sabe? Ela não conseguir conversar normal com as pessoas. Até o ponto de ela ser uma personagem que se desenvolve. Pra conseguir se relacionar com outra pessoa romanticamente, sabe? Então isso é muito, muito massa. Eu amei, gente, esse livro. Olha, até que eu falei que eu não sabia explicar nada desse livro, né? Que eu não sabia falar sobre. Mas eu acho que eu falei bem até. Inclusive, eu acho que foi um dos que eu falei melhor. Mas sério, gente. Eu amei. Amo Rainbow Rowell. Gosto muito de todos os livros dela. Alguns mais, outros menos. Mas esse aqui, com certeza, é o meu favorito da autora. É um dos meus favoritos da vida também. Acho que tá ali no meu top 5 da vida. Amo muito. Esses aqui, então, e os e-books foram os 10 livros que eu amei. Mas que eu não consigo falar direito sobre. E que eu tentei. Espero que vocês tenham conseguido compreender o porquê que eu amei tanto esses livros. E se vocês já leram, né? E amaram também algum desses livros aqui. Ou não gostaram. Enfim, comentem ali embaixo comigo. Eu quero saber se vocês já leram algum desses livros. Se vocês conseguem explicar, de repente, de uma forma diferente de mim. Ou melhor do que eu. Sobre porquê que vocês gostaram. Ou porquê que vocês não gostaram. E sobre o vídeo, né? Se você gostou, clique em gostei ali embaixo. Se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Não esqueça também de me seguir lá na Twitch. No Instagram. No TikTok. E no Twitter. Eu tô sempre por lá. Na Twitch. Fazendo lives. E nas redes sociais. Conversando com vocês. E produzindo conteúdo além do YouTube. Também convido você a se tornar membro aqui do canal. A apoiar esse canal. Só acessar esse link aqui que tá na tela. Que também tá ali embaixo na descrição do vídeo. Quero agradecer muito a todos os apoiadores aqui. Todos os membros do canal. E por fim. Dizer que se você quiser comprar algum desses livros. Ou qualquer coisa no site da Amazon. Compre usando o meu link. Por favor. Porque me ajuda muito. Porque eu ganho comissão. Realmente espero que vocês tenham gostado desse livro. Que eu tenho conseguido transmitir pra vocês. O que eu queria sobre esses livros que eu amei tanto. Espero também que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri